Foi adiada no Tribunal de Justiça a votação que definiria se André Luiz Garcia de Pinho será ou não julgado pela morte da esposa Lorenza de Pinho em abril deste ano. O promotor foi denunciado pelo Ministério Público e preso dois dias depois da morte. O pedido de denúncia contra o promotor André Luiz Garcia de Pinho estava previsto para ser analisado na tarde desta quarta-feira. O pai de Lorenza, Maria de Pinho, acompanhou a sessão. A luta é muito grande, mas nós temos uma confiança na justiça que eu nunca tive. Eu não vou me calar nunca, nunca, esteja o André solto ou esteja o André preso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido da defesa e adiou a votação das denúncias feitas pelo Ministério Público. A decisão se o promotor vai ser ou não julgado ficou para o dia 25 deste mês. Os advogados de André alegaram que não foram intimados. A bem da verdade, a defesa foi intimada para apenas e tão somente fosse analisada, revalidada a necessidade da prisão ou não do doutor André, da manutenção da prisão. Não houve qualquer outra intimação da defesa. O Ministério Público afirma que o recurso é válido e é comum em casos como este, para que não haja problemas com o processo no futuro. O rito procedimental previsto no regimento interno prevê que nessa fase o que nós teríamos seria exatamente o recebimento da denúncia, mas sua excelência por medida de cautela, exatamente para prevenir alguma eventual alegação de nulidade, tomou essa medida, que me pareceu salutar, precisamente para evitar, como lhe disse, uma futura alegação de nulidade. Lourença de Pinho morreu no dia 2 de abril, no apartamento do Casal, no bairro Boritis, região oeste de Belo Horizonte. Ela deixou cinco filhos, que estão sob a guarda do advogado de André. O caso corre em segredo de justiça. A Polícia Federal cumpriu hoje 21 mandados de...